Em uma reunião conjunta realizada entre as Comissões de Constituição e Justiça, Trabalho e Finanças, os relatores das propostas de reforma da Previdência dos Servidores Públicos do Estado apresentaram um relatório preliminar. Foram 73 emendas encaminhadas pelos deputados e bancadas dos partidos, além do substitutivo global, enviado pelo Executivo, que atende parcialmente os pedidos feitos pelas categorias de servidores, principalmente na audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. Das emendas apresentadas, 30 foram contempladas. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Milton Obos, falou do amplo exercício de democracia e estudo técnico realizado pelo Parlamento catarinense. E de todo o diálogo, todo o debate que foi intenso e continua ainda com os setores do serviço público e o governo, nós chegamos a um consenso de uma reforma que atenda coisas simples como, por exemplo, uma regra de transição para aqueles que estão próximos do tempo de aposentadoria e que seriam muito prejudicados com aplicação pura e simples da idade mínima como aprovado no projeto federal que foi trazido para Santa Catarina. Então, esses detalhes deixam a reforma mais humanizada, sob o aspecto do servidor público, e, ao mesmo tempo, não tem tanto impacto financeiro naquele que é o objetivo da reforma de se reduzir esse déficit astronômico projetado e que Santa Catarina não pode arcar com isso. Durante a reunião conjunta, foi concedida a vista coletiva a todos os membros das três comissões, compostas por 25 deputados, para que analisem a proposta dos relatores e proponham alterações. O texto final deve ser apreciado pelos parlamentares ainda no âmbito das comissões na próxima terça-feira, dia 3 de agosto. A votação em plenário está marcada para o dia 4 de agosto, quarta-feira que vem.